Olá, meus amigos, Gas the Flag, game muito divertido para jogar com a família, principalmente com a criançada. 2 de 10 dificuldade em torno de uns 20 minutos, vai depender muito da sua sabedoria ou não, ou se você vai ficar colando as respostas da internet, não pode, tentem aí puxar o que vocês têm na memória. Vamos lá, aperta o X aí, que eu aperto aqui, nós temos modos de jogo e a gente vai então ganhando troféus por esses modos de jogo. O primeiro que a gente vai fazer é o Match Name, então a gente vai ver uma bandeira, vai ter 4 opções e nessas 4 opções, obviamente, precisamos conseguir a correta. Logo que vocês colocam então o local, vocês podem escolher então o modo de jogo, vocês podem escolher aonde vocês querem e eu vou começar, então vou fazer pela América do Sul, que é o que a gente mais sabe que é onde a gente está, mas pode usar o mundo ou qualquer outro que vocês estejam mais familiarizados. Aparece a bandeira e aí tem que se virar nos 30, aonde que a bandeira é do que é isso aqui? Neste modo então, Match Name, a gente precisa acertar 20 bandeiras, tá? Precisamos acertar 20 bandeiras, 20 os nomes, a gente tem uma vida ali em cima de 3, quando erra ou vai diminuindo e conforme uma determinada quantidade de acertos, a gente vai ganhando aquelas vidas. Então nesse primeiro modo é preciso conseguir 20 acertos, tá? Temos 20 acertos, temos um troféu de fazer uma sequência de 12 acertos, mas vocês vão se familiarizando, certo? A gente vai ganhando então troféus de outras quantidades, mas o objetivo é chegar a 20. Vou deixar essa primeira gameplay aqui, ó, pra vocês querem então pegarem o jeito do game, ó. Vamos então vendo aqui como é que é, qual bandeira é essa, vocês sabem, não sei, não é essa. Por que que errou? Não, porque não tá certo. Guiana Francesa. Vamos ver qual que é essa aqui então, e a gente vai então adivinhando. Tem também troféus de acertar 120 vezes, tá? Um troféu de fazer 120 acertos, mas isso vocês vão conseguir durante a gameplay naturalmente, não precisa farmar. O que talvez precise farmar, o que foi no meu caso, a gente precisa fazer 30 erros, tá? 30 erros, eu vou mostrar um ponto ali, um jeito que é rapidão de conseguir, então, farmar os 30 erros. E também tem que cuidar então essa sequência de 12 acertos, tá? Aqui a gente já tá no 16, nesse primeiro modo, então, precisa chegar a 20. E essa aí, Brasil, Brasil, Brasil! Ai, ficou fácil ali, tá escrito, ó, San Martín. A gente sabe qual é, vamos colocar então. San Martín, ficou tranquilo. Qual que é a próxima? Opa, e agora dificultou, que não tá familiarizado com as bandeiras. Tem problema, vocês pegam então de qual local estão mais familiarizados. E agora é só acertar os nossos amigos argentinos. E aí vem o troféuzinho, então, Name Champion. Conseguimos, então, match de 20, tá? Esse é o primeiro modo que foi concluído. Deixei esse aqui completinho, os outros eu vou dar uma editadinha. Agora vamos match the flag. Esse aqui também tem que chegar a 20, tá? E aí escolham o modo, qual local do mundo que vocês querem. South America, é onde a gente tá. É isso aí, estamos prontos. Jogo muito bacana de fazer com a família. Então esse aqui é o contrário. Aí dá o nome do local e a gente tem que dar a bandeira nas opções ali de baixo. Como vocês acabaram de passar no match name. Vão estar, então, afiadíssimos para descobrir qual é cada uma. Isso aqui, esse game, então, muito, muito bom com a família. E excelente para aprender a fazer com a criançada. Recomendo demais. A gente tem uns outros troféus já acertando. Mas o grande objetivo aqui, para quem está atrás dos troféus, é conseguir 20. Aqui dei uma cortadinha, ó. Estamos no 20. Foi só acertar o nome do Bonner. A gente sabia que tinha esse país. Mas aí, ó, viu? Eu já aprendi alguma coisa também. Aí é esse aqui. E agora qual é? É esse aí. Tá aí o troféu, então. Então, 20 acertos no match flag. Se vocês fizerem 21, vem para a tela de congratulations. Ele termina no 21. Ótimo. Outro modo. Type name. Esse aqui a gente precisa digitar o nome do que for dado, tá? O type name aí a gente só precisa ir até 7. Não precisa ir até o 20. No caso aqui, então, entregou uma bandeira da comunidade. Então, a gente vai escrever aqui o nomezinho, ó. E não tem erro. Vai escrever o nome aqui. Mas só que ele está todo em inglês, né? Esse aqui é o negócio tão complicadinho. Eu procurei. Ele não tem localização em português. Mas, por outro lado, também é bom. A gente já se expõe a outra língua, né? Chega uma hora. A gente tem que, então, aprender o inglês. Então, tá aí. Escreve inglês. Tem uma opção ali embaixo para dar o match. Não precisa digitar tudo, tudo, tá? Vocês podem ver aqui. Essa aqui é San Martín. A gente escreve um trecho só e ele puxa ali embaixo. Então, ele complementa, tá? Não precisa escrever tudo, ó. Vamos ver aqui, ó. Botei o cento. Ele puxou. Ah, mas ele puxou um cento e Bartolomí. Não, não é. Está escrito ali, né? San Martín. Então, vamos ter que continuar ele escrevendo. Vamos escrever mais um pouquinho. O que será que está a escrever tudo? Vamos botar tudo completinho. Então, para garantir. Agora puxou, ó. Aí está ali embaixo. E a gente vai acertando, então, os nomes conforme as bandeiras até chegar no sétimo. Eu dei uma cortadinha e o troféu deu do 5 para o 6 para mim. Olha só. Que engraçado. Ele deu um bug do bem, ó. Eu botei ali, ó. Vocês viram que foi do 5 para o 6 e está o Typing Champion por ter feito, então, o 7 no Typing Name. Que curioso, né? Mas eu fui até o final mesmo. E esse aqui eu usei para farmar, então, as respostas erradas. Fui colocando GG e está aí o troféu Explorer, que é o troféu de errar 30 vezes, tá? Então, aí pode ir botando qualquer coisa que é rapidão. Próximo. Name Location. Name Location. Então, a gente vai aparecer um local no mapa e a gente tem que acertar que país é esse. Olha que legal esse modo. Esse modo é que a gente tem que chegar a 20 também, tá? No round ali, ó. A gente tem que chegar a 20. Certo? Então, vamos vendo os locais. Então, maravilhoso isso aqui para geografia, para questão de estudo. Uma coisa ótima para dar para gurizada, para fazer em família. Fazer aí com a sua excelentíssima, com o seu excelentíssimo. Para esse divertido. Eu me diverti bastante. Fiz com os meus filhos junto aqui. E fui, inclusive, o terceiro brasileiro a platinar esse game. Puxa, esse game tem que ser mais divulgado, né? Então, ali, ó. 18. Agora, qual país é esse aí? É esse aqui, será? Não sei. Vamos colocar aí. Não é que é. Agora acerta o Chile. E agora acerta a ilha aí. E pronto. Aí, do 20 para o 21. Location Champion. Acertar 20 vezes. Aí, fizeram 21. Aparece o Congratulation. Aí, que legal chegar até o final. É o máximo. É 21. Próximo modo, então. O último. Modo aleatório. É, agora é o grande teste. Se vocês, então, são experts na geografia, nas bandeiras, nos locais. São todos os outros quatro países, quatro modos, então, misturados, tá? Ó, no caso aí vai aparecer vários tipos. Aqui tem que colocar, então, o nome. Então, vai ser aleatório os modos, ó. Aí, aqui, fez o mesmo, né? Mas é, isso é aleatório. E neste aqui, para conseguir o troféu, então, precisa acertar. Chegar a 10 acertos, tá? No aleatório. Agora deu o nome. Agora, vocês estão vendo que está tudo aleatório. Troféuzinho de prata aí dos 5. Quando acertou, 4. E temos que chegar a 10. Então, aí, aí, aí. E agora? Ah, está aí, ó. Sanduíche. Qual que é a bandeira do sanduíche? É essa aqui? San Martín está escrito. Ficou fácil. Aí, as ilhas, então. Qual é? Falkland, Iceland. Será que é? Deve ser, né? E é. E agora vamos acertar o último aí. País é esse, hein, pessoal? Nossos queridos amigos da Venezuela. Sim! Aí, ó. Agora sim. Mais um. Pronto. Colômbia. E está aí o último troféu de aleatório. E está aí a platina. Platinada. Então, recomendo demais. E joguem com a família. Game super, super divertido. Certo, meus amigos? Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti